É isso aí, vamos saber agora qual é a previsão do tempo para o nosso final de semana? Vamos chamar a Jéssica Cruz. Oi Jéssica, tudo bem? Como é que vai? Boa noite. Oi Sérgio, ótima noite para você. Boa noite para você que está em casa. Olha, vamos falar primeiro do sábado. O sábado vai ser de tempo nublado no litoral sergipano. A possibilidade é de pancadas de chuvas isoladas. Tempo nublado também instável no centro-sul. Amanhã chove durante a tarde. Já no alto sertão, final de semana vai ser de tempo estável. Amanhã, sábado, vai ser de céu nublado, sem previsão de chuva. E já que eu falei do sábado, a gente vai falar do domingo. Bom, nestas regiões, no domingo, chove no litoral sergipano, mas uma chuva bem mais fraca. No centro-sul, domingo vai ser de sol entre nuvens, sem chuva. Já no alto sertão, o sol aparece com algumas nuvens. Vamos agora às temperaturas para amanhã. Em Aracaju, amanhã no sábado, a mínima é de 23, máxima de 29 graus. Em Lagarto, mínima de 20, máxima de 26. E em Monte Alegre, mínima de 22, máxima de 29 graus. Vamos saber como é que fica a temperatura também no domingo. No domingo, em Aracaju, mínima de 23, máxima de 29 graus. Em Lagarto, mínima de 21, máxima de 28. E em Monte Alegre, mínima de 22, máxima de 30 graus. Vamos à tábua de maré na capital, amanhã, sábado. Em Aracaju, maré alta às 10 e 12 da manhã. A maré diminui às 4 e 42 da tarde. Vamos saber como é que fica a maré no domingo? No domingo, maré alta às 11 e 13 da manhã. Maré baixa às 5 e 46 da tarde. Agora, a gente vai conferir as fotos e os vídeos dos nossos telespectadores e internautas. Quem começa a participação na nossa previsão do tempo com o Entardecer no Sertão Segipano, lá em Poço Redondo, é o Bebeto, que mandou um vídeo aqui pra gente. O vídeo é interessantíssimo, lindo. Como eu falei, é o Entardecer maravilhoso lá. Olha, que coisa linda. Tem outras participações também. A gente vai agora lá para Aracaju, aqui a capital Aracaju. Quem mandou pra gente foi o Eduardo Aguiar. Esse é um ponto turístico aqui da capital, o Largo da Gente Sergipana. Olha, aparece o sol, tem nuvens também, tá um pouco nublado, como a gente preveu durante a semana. Tem mais participação? Tem sim. E, desta vez, é lá em instância. Quem manda pra gente essa imagem linda do pôr do sol na Praia do Saco é o Carlos Fabiano. Carlos, que coisa linda, viu? Muito obrigada pela sua participação. E você que quer participar também aqui da nossa previsão do tempo, manda sua foto, manda seu vídeo, sempre na horizontal, para o WhatsApp 99935 9302. Eu fico por aqui. Ótimo final de semana pra você. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.